Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa sexta-feira, 24 de março. O programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua vida, chega no teu coração, chega junto de você. O programa Caminhando com Jesus Cristo é transmitido por 400 emissoras de rádio. Nessa sexta-feira, eu agradeço essas emissoras que transmitem o nosso programa e também o Sistema Renascido em Pentecoste para o Brasil e para o mundo. Que Deus abençoe você que está caminhando com Jesus Cristo. Que Deus abençoe você que está aqui no Centro de Evangelização. Diretamente do Centro de Evangelização para o teu coração, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, chega até onde você está para junto louvarmos o Senhor, bendizer o Senhor e glorificar o Senhor. Então eu te convido, amado irmão, a louvar o Senhor nessa sexta-feira, por tudo que Ele tem feito na tua vida. Sejamos agradecidos, sejamos grato por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Gratidão, minha palavra, por todas as graças que Deus tem nos dado. E você tem recebido muito. E aceite, aceite e tome posse, porque é de Deus para você. Ora comigo, louva comigo, diga Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer pela vossa misericórdia. Quero te louvar pelo seu amor infinito, quero te louvar pela vossa graça, quero te louvar pela vossa força e pela vossa paz. Eu quero te louvar pela vossa graça, louvado seja pela minha esperança, pela minha saúde, pelo meu entusiasmo, louvado seja pela minha casa, pela minha família. Louvado seja, louvado seja, louvado seja por todas as emissoras que transmitem o nosso programa, pelo sistema renascido em Pentecoste, louvado seja. Louvado seja por todos os teus servos e servas, homens e mulheres que estão a teu serviço, eu quero te louvar. Eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor que nos conduz, tu és o Senhor que nos transforma, tu és o Senhor que nos abençoa. Por isso, nessa sexta-feira, eu já quero te louvar por esse final de semana, Senhor. Quero te louvar por todas as pessoas que estão fazendo o seminário de vida do Espírito Santo. Eu quero te louvar pelas nossas celebrações, eu quero te louvar pelo seu amor eterno, Quero te louvar pela vossa bondade, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, louvado seja, bendito seja, engrandecido seja. Pela força poderosa do vosso nome, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, quero te render graça, porque tu és o Salvador da nossa vida, Redentor da nossa vida, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos dá saúde, o Deus que nos dá alegria, o Deus que nos dá paz, E o Deus que nos dá força, por isso eu te louvo hoje, eu te engrandeço hoje, porque tu és o Senhor, Porque tu és o Salvador e Redentor de todas as coisas, que a força poderosa do teu Espírito habite no nosso coração, E que possamos fazer a vossa vontade. Senhor Jesus Cristo, eu quero te render graça, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, Porque tu és o nosso Deus, pela vossa fitalidade, louvado seja, bendito seja, engrandecido seja, Exaltado seja por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, Senhor, Quero te bendizer pela comunidade renascidos em Pentecoste, Por tudo que ela está vivendo, Senhor, pela preparação da semana de Pentecoste, Louvado seja pelos que estão se inscrevendo para trabalhar, pelos que estão adquirindo a camiseta do contribuinte, Pelaqueles que estão nos ajudando financeiramente na realização dessa semana, Por isso eu te louvo, por isso eu te glorifico, por isso eu te rendo graça, porque tu és o nosso Deus, Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos santificando, esteja nos dando força e coragem, Para que possamos fazer não a nossa vontade, mas a vossa vontade, Que a vossa vontade seja feita assim na terra como no céu, E por isso eu quero te glorificar, Pedindo a graça de fazer a tua vontade dentro da nossa casa, dentro da nossa família e dentro da nossa comunidade, Que a nossa comunidade seja a primeira a fazer a tua vontade, Queremos fazer a vossa vontade, E eu te louvo por isso, Eu te louvo, meu Salvador, Eu te louvo, meu Redentor, Porque eu sei que fazendo a vossa vontade, nós estamos seguros, Nós estamos no caminho certo, Nós estamos fazendo a vossa vontade, Então estamos verdadeiramente felizes, Louvado seja por isso, Bendito seja pela vossa graça, Pela vossa misericórdia, E por esta sexta-feira eu te louvo, Por este final de semana eu te louvo, Por todas as graças deste final de semana, Louvado seja, Engrandecido seja. Amados irmãos e irmãs, Eu quero vos convidar para o encontro vocacional da nossa comunidade, Esse encontro vocacional que acontece todo o último domingo do mês, É para você de 18 a 30 anos de idade, solteiro, Que deseja fazer uma caminhada vocacional, Então nesse próximo, último domingo desse mês, Nós vamos ter o encontro vocacional, Não tem compromisso nenhum, Você não paga nada, Você vai ficar um dia conosco aqui no centro de evangelização, E conhecer o carisma renascidos em Pentecoste, Venha participar, Traga os seus amigos, Traga as suas amigas, E venha ficar um dia conosco, E agora eu quero meditar com você no salmo de hoje, Salmo de hoje diz, Do coração matribulado está perto o Senhor, É o refrão deste salmo, O Senhor volta a sua face contra os maus, Para da terra apagar a sua lembrança, Clama o justo e o Senhor bondoso escuta, E de todas as angústias libesta, E do coração matribulado ele está perto, Conforme, Conforto, E de espírito abatido, Ele conforta aqueles do espírito abatido, Amado você que está com seu coração hoje, Bastante atribulado, Preocupado, Angustiado, Solitário, Deus está perto de você, O salmista vai dizer isso, Do coração atribulado, Deus está perto, Você que está angustiado, Porque você está devendo, Que está desempregado, Que está acontecendo algo na sua vida, E na sua casa, Deus está perto de você, Deus está perto de todas as pessoas, Que ele procura, Ele não está perto desesperado, Dos que ele rejeita, Mas você que tem buscado o Senhor, Procurado o Senhor, Deus está perto de você, Do coração atribulado, Ele está perto, Conforta, Ou de espírito abatido, Muitos males se batem, Somos justos, Mas o Senhor de todos eles liberta, E o Senhor tem nos libertado, Eu sou testemunha disso, Amado, Eu estou há 40 anos nessa estrada, Graças a Deus, Eu vou fazer 40 anos esse ano, Daquele meu encontro com o Jesus Cristo, No dia 12 de junho de 83, E daí para adiante, Eu nunca larguei, E o Senhor esteve perto de mim, Tantas noites escuras, Em tantas dificuldades, Quando meu coração angustiado, Procurava uma saída, Lá estava o Senhor, Quando eu achava que estava tudo acabado, O Senhor estava começando comigo, Então nessa sexta-feira, Eu te digo, Baseado naquilo que eu já vivi, O Senhor está perto de você, O Senhor está perto de você, Que está cansado, Angustiado, Depressivo, Atribulado, Deus está com você, Deus está perto de você, E basta você procurar esse Deus, Que você vai achar, Mesmo que todos digam que não, Deus está com você, Mesmo que você acha, Que essa cruz está pesada demais, Deus está carregando com você, Você só deu conta, Dessa história sua, Porque Deus estava com você, Você só deu conta, Amados e amadas, Das tribulações que você viveu até hoje, Porque Deus estava com você, Se Deus não estivesse com você, Você não estaria aguentado, Tanta tribulação, Tanta angústia, Tanto sofrimento, Tanta ameaça de morte, Nós já passamos, E lá o Senhor estava conosco, O Senhor vai estar comigo e contigo, Todos os dias da nossa vida, Confia teu coração no Senhor, Coloca teu coração nas mãos de Deus, Deixa Deus te conduzir, Deixa Deus te transformar, Porque eu tenho toda a certeza, Que Ele vai te ajudar, Não é que Ele vai te ajudar, Ele está te ajudando, Deus está sempre nos ajudando, Sempre nos levantando, Sempre nos dando força e coragem, Salmista com toda a razão, De um homem que já viveu as tribulações, Ele diz, Do coração atribulado, Está perto o Senhor, E o Senhor está perto de você, Está perto da sua casa, Está perto da sua família, Está perto das tribulações, Que você está vivendo, Coragem, Como diz Moisés para Josué, Que é o tema de Pentecoste desse ano, Seja forte e corajoso, Porque o Senhor marchará na vossa frente, Josué estava começando uma grande missão, Introduzir aquele povo para a terra prometida, Tomar posse da terra prometida, E a terra prometida estava habitada, Então era necessário destruir Jericó, Passar pelo Rio Jordão, Mas ele sabia que Deus marcharia na sua frente, Que Deus estava perto dele, Por isso ele aceitou a missão, Sejamos como Josué, Forte e corajoso, Porque o Senhor está perto, Muito perto, Amoros irmãos e irmãs, Então eu quero te convidar mais uma vez, Para trabalhar na Semana de Pentecoste, E além de trabalhar, Adquirir a camiseta do contribuinte, É necessário que você nos ajude, A fazer a Semana de Pentecoste, Porque a Semana de Pentecoste, A Graça é para você, Você que já conhece a Semana de Pentecoste, Essa é a 24ª Semana de Pentecoste, Ou seja, Há 24 anos estamos realizando, E você é testemunho dos milagres, Das curas, Das graças, Quando você acendeu as velas de Pentecoste, Você viu o que aconteceu na sua vida, Então nos ajude, A manter esse ritmo de evangelização, No último domingo de cada mês, Nós temos aqui, O encontro vocacional, Seja bem-vindo, Seja bem-vindo, Ao encontro vocacional, E agora vamos orar, Pai amado, No nome poderoso de Jesus Cristo, Eu peço a vossa luz, Eu peço a vossa graça, A vossa misericórdia, Eu peço a força poderosa do Teu Espírito, Eu peço que haja poderosamente na nossa vida, Senhor, Olha para nós nessa sexta-feira, Olha para as nossas dificuldades, Olha para todas as áreas da nossa vida, Olha para as nossas doenças, Para as nossas tristezas e angústia, Depressão, Dificuldade financeira, espiritual, familiar, Olha para nós que cremos em Ti, Entregamos a nossa vida nas vossas mãos, Para que a força poderosa do Teu Espírito, Esteja nos santificando, Esteja nos abençoando, Esteja nos dando graça, Esperança, Força, Alegria e entusiasmo, Senhor, Olhai para a nossa vida, Senhor sabe como anda a nossa vida, Você sabe, Senhor, O que é necessário, Senhor, Para a nossa felicidade, Para o nosso bem, Eu entrego nas Tuas mãos, Todas as pessoas que estão sofrendo nessa sexta-feira, Todas as pessoas que estão passando por dificuldade financeira, Mas espiritual também, Acolha, Senhor, Acolha com a Vossa luz, Acolha com a Vossa graça, Acolha com a Vossa misericórdia, Este Teus filhos e filhas, Porque nessa sexta-feira, Senhor, Eu já peço proteção para esse final de semana na vida delas, Protege com o Teu amor, Protege com a Vossa graça, Protege com a Vossa misericórdia, Protege com o Teu amor eterno, Eu entrego nas Vossas mãos agora, Pela Vossa fitalidade, Pela Vossa misericórdia, Pela Vossa luz e pela Vossa graça, Haja poderosamente na vida delas, Meu Senhor e meu Deus, Confiando no Vosso poder, Confiando na Vossa misericórdia e na Vossa graça, Eu entrego nas Vossas mãos todo o meu ser, Para que a graça do Teu Espírito, Para que a Vossa luz e Vossa bondade, Esteja na nossa vida, Haja poderosamente, Senhor, Para que possamos ver a Vossa vontade e fazer a Vossa vontade, Jesus Cristo, Filho de Deus, Eu entrego todo o nosso trabalho, Todas as nossas celebrações, Eu entrego todas as pessoas que nós vamos nos encontrar nesse final de semana, Então acolha e nos ajude, Precisamos da Vossa ajuda, Precisamos da Vossa graça e da Vossa misericórdia, Precisamos de Ti, Que a força poderosa do Teu Espírito, Senhor, Nos conduza e nos levante nessa sexta-feira, Louvado seja, bendito seja, Engrandecido seja o Vosso nome, Porque essa entrega me diz que eu estou seguro, Eu estou seguro nas Vossas mãos e na Vossa fitalidade, Eu estou seguro em Ti, Tu és o Deus que nos liberta, O Deus que nos salva, O Deus que nos renova E o Deus que nos dá força, Tira do nosso caminho, Senhor, Todo o poder das trevas, Todo o poder do mal, Toda a tentação e toda a selada, Tira do nosso caminho tudo aquilo que não vem de Ti, Coloca a Tua paz na nossa vida, Coloca a Tua paz na nossa casa, Coloca a Tua paz nessa comunidade, Entrego nas Vossas mãos, Porque eu sei que Tu és o nosso Deus, Eu sei que Tu és o Senhor da nossa vida, O nosso Redentor, O Deus que nos segura, O Deus que nos levanta, O Deus que nos dá força, O Deus que nos dá graça, Por isso nesse dia, Renovando a nossa esperança, Renovando a nossa fé, Renovando a nossa alegria, Renovando todo o nosso ser, Eu entrego nas Vossas mãos, Pedindo que haja poderosamente, Em todo o nosso ser, Para a glória do Teu santo nome, Então que o Senhor te abençoe e te proteja, Que o Senhor volte o seu olhar para Ti, E tenha misericórdia de Ti, Que o Senhor volte o seu rosto para Ti, E te dê a paz, Que o Senhor te abençoe, Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Fica com Deus, Caminha com Jesus Cristo, E até segunda-feira, Se Deus quiser. E até segunda-feira,